Só quem trabalha em uma sessão eleitoral na zona rural de um município sabe a dificuldade que é transmitir os dados da urna eletrônica após o encerramento da votação. Bom Jesus, no sul do estado, tem uma sessão a 90 quilômetros da sede. Uma hora, duas horas. Carro tracional. Você acha que é arriscado o transporte? Arriscado. Para acabar o transtorno, a justiça eleitoral vai usar o satélite no próximo dia 7 de outubro. Um kit com transmissor conectado a um notebook vai permitir que os dados sejam transmitidos da própria sessão. Pessoal que vai trabalhar nas 55 zonas eleitorais que nas últimas eleições apresentaram atrasos na transmissão dos dados foi treinado para usar o equipamento. Após a sintonização do satélite, basta conectar um cabo ao notebook que vai receber os cartões de memória das urnas. A transmissão é automática. Para a justiça eleitoral, a utilização desse novo sistema representa um gânio em agilidade e em segurança na transmissão dos dados. Primeiro, porque praticamente elimina a necessidade do transporte dos boletins de urna desde as sessões mais afastadas até o cartório eleitoral correspondente. E segundo, porque impossibilita uma nova tentativa de envio de informações que já tenham sido recebidas pelo TRE. Todos os dados da urna eletrônica são criptografados, então ele não vai ter como descobrir quem está sendo votado, qual é o voto, qual é o candidato e qual a sua quantidade de votos. E não tem como alterar. Por quê? Porque se algum dado é alterado, a justiça eleitoral tem mecanismos para identificar aquela alteração. A gente vai segura, porque logo que acaba a eleição a gente já pode estar transmitindo. Fica tranquila logo. Tranquila logo. Acaba logo para ir para casa.